O município de Tubarão neste ano propôs 11 ações civis públicas contra pessoas que fizeram o projeto de loteamento e não cumpriram as exigências de saneamento básico, drenagem e meio-fio. Porque depois que é feito toda a construção, todo o trabalho, se chega na procuradoria para ser solucionado, 99% dos casos é demolição. Patrícia reforça que além do dano ao direito urbanístico e ao direito da cidade, também há o dano ao consumidor. E aí quem paga isso é aquele consumidor que procura um terreno mais em conta, porque se não tem nada disso acaba se tornando mais barato o imóvel, e ele é que fica sem esse serviço. Um bem perto da Unisul aqui que eu me recordo é o loteamento de Santa Catarina de Sena, é um deles. Na região da Madre do Rio Seco, invariavelmente se acha, na Vila Moema se acha, no Monte Castelo se acha, então é algo que está espalhado pela cidade e quanto maior a ocupação e à medida que já ocorreu alguma ocupação, mais difícil fica para resolver os problemas que se encontram lá. Nesta quinta-feira, a Prefeitura Municipal de Tubarão, coordenação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia e Direito da Unisul e Ministério Público, estiveram em seminário com o intuito de discutir o desenvolvimento não sustentável, propondo a prevenção para evitar ocupações irregulares e loteamentos clandestinos. O tema do evento foi parcelamento do solo e regularização fundiária. Explicando para a comunidade quais são os critérios de uma ocupação regular, de uma escritura comprada com a segurança de que ela está registrada e que existe infraestrutura, nós estamos impedindo que a cidade cresça de maneira desordenada.